Nova Era Games, loja de consoles e jogos digitais, links na descrição. Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E estamos de volta aqui no GTA V Online para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Mata-Mata, beleza galera? Se você tá gostando da série, já dropa aquele seu like, se inscreve aqui no canal se vocês ainda não forem inscritos. E ativem o sininho pra sempre que sair vídeo novo vocês receberem as notificações, tranquilidade galera? Me sigam lá nas redes sociais, mano, Instagram, página do Facebook e Twitter, mano. Porque sempre que tem alguma novidade do canal, sai vídeo novo, eu posto lá, tranquilidade? Então me desejem sorte aí, mano, e vamos parar de enrolação e simbora pro vídeo. Aí, Mareca, tanque de guerra. Vai todo mundo, vai todo mundo, galera. Vai pra live do Mareca lá. Mareca, eu vou postar sem conta no C, velho, beleza? Cadê o BF? Cadê o BF? Eu tô aqui. Eu vou postar e vou postar aqui no BF também. Vou postar aqui no C. Postei sem conta em tudo, velho. Para de digitar e vai pra live do Mareca, beleza? Postei sem conta em tudo, tá ligado? Aí, ó. É de tanque de guerra, mano. Mata-mata em veículos, velho. Vixe, agora a porra ficou séria. Agora não tem mira automática, não, né? Não tem, não. O bagulho ficou louco. Só vamos. Agora é ter mira, mano. Galera, eu vou sair aqui. Aí, 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 aí. Nossa, mano. Olha o Rafa, velho. Fui. Ô, Scorpio, gay. Para de falar de boca cheia aí. Mano, eu vou te banir, na moral, velho. Ele vai te banir, velho. Eu vou te banir. Eu tô tomando aonde. Eu tô tomando aonde. Se você quer perder a amizade do DRD, é você fazer isso aí. Eu tô falando a moral, mano. Me acertaram. Me acertaram. O que que é? Caraca, Mareca. Cadê, 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 cadê? Morri, me explodiram todinho aqui, cara. Mas volta, volta logo. Ah, meu tanque, mano. Mano, eu não matei ninguém, velho. Tem que tomar porra. Calma aí, calma aí. Vamos lá, vamos... Ixi, os caras já estão me acertando aqui loucamente. Caraca, tio. Pronto, RD, parei de comer. Eu já não gosto de tudo isso, velho. Já foi um, já. Eu já não gosto de tudo. Cusão, cara. Falou, galera. É nóis. Mais tarde, tá aí. Tamo junto, ó. Valeu, bebe. Tá, e o RD, eu tava com metade da vida, tá? Eu aqui metade da vida. Nossa, mano. Aí, ó. Você me deixou prontinho pra morrer aqui pro outro cara, mano. Eu fiz isso, velho. Eu dei um tiro na esquina aqui. Olha ali, velho. Tanque voador. Que a Dali, eu nunca tinha visto, não. Mano, que bagulho doido que eu fiz aqui. Nossa senhora. O RD não gosta de mim, mano. Nossa, já foi um. Matei três. Vamos caçar, vamos caçar. Caraca. E quando morre, perde um ponto. Ó, matei um aqui. Matei mais um, matei mais um, matei mais dois. Morre mais parido, morre mais parido. Ai, morre esses mais parido também. Nossa. Cadê, cadê? Ai, ai, ai. Ixi, tô tomando, tô tomando. Calma, moreca, calma, moreca. Ah, não foi eu, velho. Foi o cara, o cara tava mirando. Mó corta de tempo ali atrás, velho. Nossa, ele tá camperando. Ele tá lá em cima. Notebook, 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 notebook. O maluco tá lá em cima, moreca, camperando, ó. Olha ali. É o taco, velho. Caraca, moleque. Ai, que burrice eu fiz. Nossa, ele tá me acertando. Meu Deus do céu, que eu tô muito ruim nisso aqui. Muito ruim, muito ruim. Mata, mata de tanque, velho. Isso aqui é da hora. Só os talibãs, velho. Cadê, 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 cadê vocês? Cara, eu não tô nem vendo os caras. Nossa, o ALN aqui, mano. Vai tomar, vai tomar, vai tomar. Mano, eu não matei o cara não, tio. Vai tomar, vai tomar. Ó o Beve, velho. Beve ladrão de kill, mano. Cadê o Beve? Beve, Beve, Beve. Cabeça de brilho. Explodindo todo mundo aqui. Beve, você é muito ladrão de kill. Você tá com 6 kills, né, mano? Vai morrer aqui bem ali, ó. Vai morrer aquele bem ali, ó. Beve, Beve. Beve, tu é ladrão demais. O cara tava me atirando por conta de tempo. Caraca, é muito ladrão o Beve, velho. Ah, meu time capotou, mano. Meu time capotou. Ah, velho, esse Rafa foi esperto aqui agora, mano. Ele me deu um de braze aqui. Tchau aqui. Nossa, tem um ali que tá me... Caraca, tem um ali que tá... Tá brabo o cara ali. Mano, vocês tão tudo nesse fundão aí, velho. Tá brabo. Ó, o cara não morre. Mano, o cara pegou pelas costas, velho. O cara... O cara caiu ali. Foi? Aí, pronto. Cadê, 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 cadê? Ai, ai, ai. Atrás de mim, atrás de mim. Ah, o Swagod me pegou pelas costas aqui, mano. Ixi, lixo, 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 lixo. Pronto, o Matheus ali, ó. Roubei a kill. Ah, o Rafa, velho. Rafa tá só de campo ali, mano. Eu tô sendo estuprado aqui, velho. Ixi, me encontraram aqui, ó. Cadê, 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 cadê? Olha isso. Ele é louco, olha, no ar. Aqui é no ar, aqui é no ar. Nem esse vídeo onde eu tomei, pô. Ah, meu time que virou. Ah, mais um, meu... Tem como comer um snackzinho aqui, não? Não tem como comer pra fazer um quilo. É, você vai fazer o tanque voltar? Olha isso, mano. Essa daqui não tem jeito, mano. Sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui. Olha lá, olha lá. Eu vi o burrito, olha lá. Eu explodi, ele me explodiu. Olha o RD, olha o RD, olha o RG. Calma, amareca, calma, amareca, calma, amareca, calma, amareca. Calma, amareca. Ah, eu pensei que fosse suicidar, porque tava... Você deixou meu tanque piscando, tio. Tá ficando congestionado isso aqui. Olha o LN ali, ó. Ah, o quê? Ah, mano. Quando eu rojo que eu vou pegar alguém, o cara vem nas costas. Ah, amareca, quando tu morre, velho, tu perde uma kill, mano. É, mano, perde. Perde kill. Tem um malucão ali, ó, que eu tô ligado. Mano, o cara tá correndo de mim, velho. Ah, não, 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 não buga, não buga. Não, 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 deu ruim, deu ruim, deu ruim pra mim. Deu ruim pra mim, deu ruim pra mim, deu ruim pra mim. Deu ruim pra mim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Peguei uma oreca. Ah, sério que eu não vou conseguir me vingar desse maluco, mano? Sério que eu não vou conseguir me vingar desse maluco, tio? Olha isso, o maluco não morre, mano. Eu sou o melhor, eu sou o melhor de tanque. Ah, o Dudu ali, o Dudu ali, o Dudu ali. Ah, mano, olha isso, velho. Esse Dudu tá com 10 kills já, mano. 10 kills? Aham. Caraca, tio, eu tô com 4, maureca. Você tá com quanta? Hum, tô com 6 kills. 6 kills, meu, meu, meu tanque tá, tá nas últimas, cara. Olha isso, olha isso. A bomba não tá pegando o tanque do cara, não. Tá pegando só nos tanques e já tá destruído. Olha isso, mano. Tô com 6 agora também. Tô com 6 aqui, sim. Me dá uma sopa, eu morro. Tô chique nem vergado, é isso aí, Caio. Peguei o Rodrigo. Tô chique nem vergado. Ah. O cara me pegou por onde? Mano, o cara não explode. Olha isso, mano. O tanque dele não... Ah, agora sim. O tanque do maluco é blindado, velho. Blindão? Befe tá com 10 kills, hein. Não por muito tempo. Ixi, aqui tá congestionado aqui, pô. Na saída aqui, ixi. Ah, mano, ladrão de kill. Alguém ali roubou minha kill, ó. Ô, Rodrigo. Nossa, eu me explodi. Mano, do céu, o que que é isso? Pô, me dava kill, Befe. Me dava kill, Befe. Mas tem que querer. Poxa, como assim explodir me dava kill? Daí dele, porque ele perde a kill, pô. Quando ele morre, não faz kill e perde, né? Sim. Que isso, tá bugado. E aí, Befe? Eu vou explodir. Ou não? Vai, Befe, eu vou te matar. Caraca, mano. Befe ainda conseguiu me matar, velho. Toma. Ah, mano. Toma, maior de ninguém. Beleza, mora. Ele é resto. Ele foi parado de mim, moreca. Nossa. Tava tentando ir aqui em primeira, pessoal, agora? Ah, não acredito. Não acredito. Befe, me diz que me fez. Já foi dois. Deu com 12 kills. Só veio Ribeiro. E aí, Ribeiro? Tá com 12 kills, Befe? Peguei um lá em cima. Vai aparecer um aqui, ó. Vai dar a manhã aqui pra mim. Vai dar a manhã aqui pra mim. Ó o Rodrigo, ó o Rodrigo, ó o Rodrigo querendo me pegar. Ó o Rodrigo querendo me pegar. Mano, eu tô com 10 kills, mano. 10 kills. Eu dei... Eu dei um monte de kill de tiro nos caras. Deu um monte de kill, velho. Vai, 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 vai. Ih, roubaram aí, ó. Nem participação aí, ó. Ixi. Onde é que eu tô me acertado ali de trás, ó? Só veio, tá aí, tá aí, não? Olha isso, velho. Os tiros pegando tudo aqui, Maureka. Sai fora, Maureka. Sai fora. Tá, eu vou sair fora, então. Não me atira. Nossa, eu matei o cara e me suicidei de novo. Caraca, R&D, eu ia sair fora. Não foi eu, não foi eu, não foi eu que te matei, não. Mano, do céu. Eu tô tomando tiro, mas não sei da onde, mano. É muito, muito tanque, pô. Caraca, velho, que bagunça. E eu acho que o próximo também é de tanque, tá ligado? Ah, mano, olha o Maureka aqui, velho. Maureka veio do meu lado, mano. Eu vim dar as sombras... Oi? Ai, caraca, vou pular com o tanque. Tá com quantas que o Maureka? Nove. Jump de tanque. Eu tô com dez. Cadê, 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 cadê? Ixi, meu Deus do céu. Peguei. Ai, deu B.O. aqui. Deu B.O., deu B.O. Deu B.O. no meu tanque. Eu já respondi, o Gui. É PC, é notebook. Não roube minha kill. Ô, Maureka, seu sangue não diminui, não? Diminuiu, não. Porra, eu te dei três tiros. Não diminuiu. Agora diminuiu. Maureka vai explodir, né? Agora eu vou explodir, aí ele vai me destruir. Ah, caraca, mano. Doze, doze, doze. Respondi já, o Gui. É notebook, mano. Caraca, velho. Esse matar a Madrigueira é da hora, Maureka. Mano. Ixi, tem uma... O meu tanque jogou mortal. Cresce, viu, Maureka? Joguei o mortal. Já vi, já destruí. Tô com doze agora. Tô com doze, tô com doze. Tô sentindo que eu vou ganhar isso aqui. Ah, mano. Eu tô com doze também. Pô, o Rodrigo tá com quatorze. Quinze agora. Tô sentindo que eu vou ganhar isso aqui. Ixi. Tô bem, Maureka. Tô bem, então. Já era. O Rodrigo ganhou, Maureka. Fala, Maureka. Deve, tu não ficou nem com a vida curta, não, velho. É nóis. Eu fiquei em quinto lugar, mano. Que terceiro, velho. Caraca, tipo. Tava umas quinta e ficou em primeiro. Foi da hora o Matamata de tanque. Eu acho que o próximo também é de tanque, tá ligado, mano? GG. 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 GG.